Olá, eu sou Milho Wonka, Milho que hoje tem mais conversas de aplicativos, Uber 99, conversas entre passageiros e motoristas com aquelas histórias que você nunca imaginou que pudesse acontecer num simples momento de pegar alguém daqui e levar alguém pra cá. Enfim, assiste viajar no final, depois de ver esse vídeo, você vai ser bem educado na hora de conversar com o motorista ou com o passageiro, tudo bem? Vamos ao vídeo. Milho, Milho, Milho Wonka Eu espero, pelo menos, né? Tem que estimular que as pessoas sejam educadas. Antes de começar, já sabe, já me sigam em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka. Tem ainda meu outro canal no YouTube, o FreakTV, siga também a produção no Instagram. Agora, vamos pras conversas. Pra começar, tem esse aqui, ó, ótimo motorista. Gostei tanto que acordei ao lado dele no dia seguinte. Que história é essa? Como assim? Pode isso agora? É o Uber Tinder? Uber Date? Tem essa opção lá no aplicativo pra quem é solteiro? Não sei. Não sei se isso poderia ter acontecido e nem se a pessoa poderia revelar isso no aplicativo comentando isso, mas... Aconteceu. Próximo, ó. Não tem coisa mais gratificante quando um passageiro termina a viagem e deixa... Não pode ser real isso aqui, mano. Não tem... Ah, não. Será que isso é verdade? Do nada, o cara vai olhar o carro, o banco de trás, de repente tem uma dentadura... Ah, não. Não é possível que seja real. Não é possível. Como é que a pessoa sai do carro e não percebe que esqueceu a dentadura, mano? Aliás, como que essa pessoa deixou cair a dentadura, né? Será que você tava rindo demais? Não é normal, é? Que caia a dentadura, assim, do nada? Tem que usar aquele negócio que cola no céu da boca, não tem? Gente, é... Não consigo imaginar uma situação que isso poderia ter acontecido. Fala, mano. Boa noite. Boa noite. Tua rua tá fechada, mano. Estou lindo. Que bom... Estou lindo. Do nada, do meio da conversa. Estou lindo hoje. Pode me buscar. Ok. Olá, tá parado? Oi, sim. Estou preso no trânsito. Ixi, estou a caminho. Ok, aqui eu tenho horário pra chegar. Enfim. Ok, eu vou avisar isso aos outros motoristas que estão na minha frente pra ver se eu consigo chegar. Ó, seguinte. Deixa eu... Abre caminho, porque o Belezo, ele tá atrasado. Eu tenho que buscar ele, porque hoje ele tá lindo. Eu olhando pra cara do motorista do aplicativo pra ver se eu mesmo tá foda. A cara desconfiada desse cachorrinho, mano. Olha. Na verdade, esse cachorro tá pensando que é o Marcel. Eu conheço esse caminho. Você tá me levando pro veterinário, né? O cachorro tá pensando isso, certeza. Mas é bem essa cara que a gente faz, né? Eu acostumo olhar ainda discretamente pra não ver, né? Pra não dar na cara, assim, antes de entrar no carro, né? Você não vai ver se é o motorista depois que você já tá dentro do carro. Já é tarde demais, né? Você tem que olhar antes de entrar no carro se é o motorista certo que veio te buscar. Então, eu dou aquela olhada disfarçada. Ah, deixa eu... A placa é essa mesmo, né? Eu dou uma olhadinha assim, ó. Tipo, você tá vendo que um carro tá vindo parar pra te buscar. Você já olha a foto do motorista e já dá uma olhadinha, assim, com essa cara. Ou quando também, né? Você vê que o motorista é um caminho que você tá acostumado a fazer. E o motorista tá fazendo um caminho que parece que tá demorando demais. Você faz essa cara, assim, pra ele. Oxe, o que tá fazendo esse caminho demorado? Mas esse aqui tá falando, Márcia, você tá me levando no veterinário. Eu conheço esse caminho. É que é o UberX. Aceitei por engano. O quê? Cry, homem. Tá batendo nos motoristas? 3.22... Nossa, tá aqui em cima. 3.22 de nota, meu. Você tá batendo nos motoristas? Aliás, deixa eu ver a minha nota. Quanto é que tá? Faz tempo que eu não olho, meu. Quanto tá a nota? Olha a sua nota, produção. Vocês, quanto é a sua nota? Eu vou olhar aqui. Você tá maluco? Não, tem que saber a minha nota. E se, de repente, eu tô rindo aqui do outro e a minha nota também tá baixa? Não sei, né? Vai saber. Ah, 4.90. A minha tá aqui, ó. Não dá pra ver aqui? Dá? Não dá. Comenta a sua aqui embaixo. Boa tarde. Vou estar com o pisca-alerta ligado pra você saber que sou eu quem está chegando. Bem-vindo ao carro do Fabinho. Educado, né? Não entendo. Vou cancelar, pois está estranho. Ai, ninguém manda mensagem. Ah, pera aí. Tá estranhando a gentileza. É isso, né? O cara fala, ó, boa tarde. Sabe, eu vou facilitar pra você. Eu vou deixar o pisca-alerta ligado. Bem-vindo ao carro do Fabinho. Põe seu emoji. Quando põe emoji de óculos escuros, o cara é muito legal, né? Aí o outro fala, não. Essa conversa tá esquisita. Ninguém é assim, não. Não. O mundo do jeito que tá hoje, se você tá feliz... Se você tá feliz no mundo do jeito que tá, alguma coisa tá errada com você. Não é possível. Você não tem como tá feliz. Você não pode ser boa praça desse jeito. Pra cima de mim, não. Assista o FlickTV. Né? As pessoas falam isso. A pessoa ficou incomodada. Incomodada, não, né? Ficou com medo da gentileza. As pessoas estão tão acostumadas a ser maltratadas. Quando alguém trata bem, ela estranha, né? Tem gente... É, tem gente que é realmente assim. Boa noite, eu pedi pra minha... Eita, pra minha entidade. Enteada. Boa noite, filha do meu marido. Que susto, moça. Até eu tomei um susto, mano. Do nada. Boa noite, eu pedi um Uber pra minha entidade. Você é louco, fio. Não, imagina. Você para lá o carro e fala, ah, então não sou eu que vou, não. É ele. Você olha do lado e tipo, você não vê ninguém. Você tá maluco. Você sai com o carro na hora. Você é louco. Imagina essa Uber pra entidade. Você tá maluco. Não, espirito aqui não. Não dá carona pra espirito. É só que faltava agora. Não importa se a entidade boa ou má, não. Não quero saber de a entidade do carro, não. Quando o Uber dá R$9,90 e eu dou R$10 pro motorista e falo, pode ficar com o tronco. Ah, não. Dez centavos. Certeza que tem. Certeza que tem gente que faz isso, né? Você acha, ó. Hoje eu deixei até o tronco pro motorista. Dez. Dez centavos. Se fosse dez centavos de dólar, pelo menos, né? Valia tipo uns cinco reais. Edson, boa noite. Não tô conseguindo dormir. Muito calor. Você se importa se der uma volta de carro e eu ir... Que isso? Eu ir de cueca só pra tomar um ar. Se tiver problema, eu cancelo sem problema nenhum. Do nada. Calma, mano. Eu quero só ter um calor hoje. Você pode só dar uma volta de cueca pela cidade? Assim, você vai refrescando os bagos. Do nada, não. Tá errado isso? Imagina. Sentado no banco do carro de cueca, não. Ficar suadinha a bunda. Vai ficar aquele cheiro de bunda depois do carro inteiro. Não sei se a pessoa tá com a bunda bem lavada. Não. Você tá mal... Não. Que história é. Tá de volta de cueca no carro? Oxe. Ó, conversa longa isso aqui, ó. Destino Aeroporto Guarulhos. Você que está de preto e boné, tô junto com os moleques aqui. Pode colar. Você passou direto. Vão viajar? Sim. E tá sem mala porque feliz. A viagem ia ser sua pra voltar a pé. Suave. Hoje você não caiu, mas na próxima você cai. Olha isso aqui. Que perigo. Ginho... Olha o que... É... Tá vendo? Como é? É o que o Uber tem que passar na vida? Se o cara não manja dos Paranauê aqui dos assaltos, o cara... Ah, tinha sido roubado aqui. Celo... Não. Olha que perigo, gente. Eu... Ó, eu ia cair, que eu sou tonto. Eu sou um bocó. Eu ia cair, com certeza. Eu ia voltar a pé. Olha nesse... Parabéns, Palmas. O cara aqui foi ligeiro. Vai viajar sem mala, mano. Pra cima. Pra cima de moar. Não. Isso foi esperto. Elogios aqui. Ó, atendimento excelente. Muito simpático. Ótimo. Motorista, gente boa. Mas é mentiroso que só o diabo... Aqueles caras que contam muita história. A viagem inteira contando histórias. Hoje em dia tem a opção, né? De viajar em silêncio. Né? Antigamente, não. Os caras se reuniam. Logo no comecinho do Uber, assim, as pessoas falavam mais, né? Dentro do Uber. As pessoas tinham mais assuntos. Agora o pessoal já tá cansado da vida. Já ninguém mais quer conversar com ninguém. Né? Mas anteriormente, previously na vida, as pessoas conversavam mais. Aí tinha realmente... Ó, tinha umas histórias. Ai, mentira. Ai, que história é essa, meu? Que mentira. Você ficava pensando na sua cabeça. E o cara falando. E às vezes o motorista também fica ouvindo a história do passageiro pensando. Meu, o cara fala... Ai, que mentira. Ai, que história é essa aí, meu? Ai, que mentiroso do diabo. O endereço está correto? Boa noite. Tudo bem. O endereço está correto, sim, amigo. Ok. O senhor está parado? Eu tô, mas o carro tá andando. O motorista dá zoeira agora, é isso? Ah, não. Tá parado. Tô, mas o carro tá andando. Ok. Motorista zoeirão. É isso? Tá certo. Ah, não. O mesmo motorista aqui, ó. Cadê? Tô aqui na frente do dogão. Colocou o endereço errado, então, mano. Paga um dogão pra mim que eu chego aí. Tá certo. Colocou o endereço errado no aplicativo? Quer que eu chegue? Não, você tá comendo um dogão, apaga um aí, mano. Que eu chegue aí de borraça. Nem cobra, nem põe aqui, ó. Que mudou o endereço, que a tarifa ia ficar maior. Paga só um dogão, né? Às vezes a pessoa tá com fome dirigindo ali o dia inteiro, mano. Você vai pegar o cara na frente do lugar dos lanches. Já vem aquele cheiro. O cara entra no carro com um lanchão. Ou ele acabou de comer, né? Ou ele tá levando pra... Nossa, o pior é isso, né? Às vezes eu pegava o busão voltando do trabalho pra casa. Não era nem Uber, era o busão. E tinha um lugar, sabe? Um Habibs lá perto. E as pessoas voltavam dentro do ônibus com aquele saco cheio de esfirra. Assim, ó. Levando pra casa. E aquele cheiro no ônibus. Nossa, que tortura, né? Que tortura. Olha, vem aquele cheirinho de comida. Assim, ó. Você morrendo de fome voltando pra casa. E a pessoa levando, assim, ó. Bem feliz no saquinho, assim, ó. Pensando, nossa, chegar em casa eu vou comer umas esfirrinhas. E você passando fome no busão. E não vai ter esfirra quando você chegar em casa, né? É, a situação era crítica. Sou cadeirante, ok? Tem que levar a cadeira de roda? Não, vou... Chegando lá eu vou andar. Que pergunta também, né? Sou cadeirante. Ah, tem que levar a cadeira de roda? Não, chegando lá eu vou andar. Uber milagreiro. Dá pra vir logo? Eu tô apertadíssima pra ir ao banheiro. Demora um ano. Primeiramente, boa tarde. Segundo, eu tenho um carro e não um banheiro aqui, amigo. Ignorante. Eu nem te conheço. Olha como falou comigo. Vai cagar nas calças se defender. Olha, não sei o que é pior aqui. Você tá num lugar apertado pra ir no banheiro esperando o carro pra te levar. Ou você ficar apertado já dentro do carro. E como é que você vai falar? Montanho, você corre um pouquinho, só um pouquinho, assim, ó. Dá só uma aceleradinha, assim, ó. Pra ver se nós chegamos em casa a tempo. Olha, eu te agradeço muito se a gente chegar em casa a tempo. Porque se não chegar a tempo, você vai me xingar muito também. Né? Imagina o desespero. Não, é desesperador essa situação, né? Várias situações desesperadoras aqui hoje. E com essa, a gente se despede. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. E espero que você nunca pegue o Uber estando apertado pra ir no banheiro. Imagina que desespero deve ser, né? Enfim, até o próximo vídeo. E tchau.